É para nós uma alegria receber a FIFA, receber as responsáveis pelo futebol feminino em nossa casa, dar oportunidade às crianças de interagirem com o troféu, imaginarem um dia poder estar disputando esse torneio, uma Copa do Mundo. Então é um incentivo, eu acho importante, marca, essas ações são muito positivas e a gente recebe com muita alegria esse troféu. É super bacana você também poder fazer parte desse evento, de alguma forma, agora como embaixador, e apoiar o futebol feminino acima de tudo. Vamos estar aí do lado de fora agora apoiando a nossa seleção feminina. É um momento extremamente especial, porque acho que a ansiedade vai aumentando com a proximidade do início da competição. E a gente tem acompanhado principalmente essa divulgação do Faltam 100 Dias, então um monte de vídeo pelo mundo. E chegou a hora da gente aproveitar e pegar um pouco dessa energia para poder ir para a competição forte. Acho que vai ser a maior Copa do Mundo feminina da história. Em termos de divulgação, em termos de qualidade técnica, todas as seleções com certeza vão apresentar um nível muito alto. Então isso é bom nesse momento que várias pessoas vão estar assistindo, que a gente vai ter uma divulgação grande. Então acho que a gente está aqui representando um pouco de todas essas atletas que vão representar a nossa seleção. E um pouco do povo brasileiro também, pegando essa energia da taça que está passando por aqui. É o maior fome de todas elas e eu tenho quase certeza que todas elas vão chegar lá. Quer um dia segurar? Sim.